Se você vai de perto de mim Então eu abro o coração Coloco-me aos seus pés Noites por agora Para o mar e tal Para o mar e tal Não estou sem deslocar Para o mar e tal Sempre você aqui Eu vou de mim Então eu abro o coração Diz Coloco-me aos seus pés Noites por agora É maior E falo com rara de alma Não estou sem deslocar